Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro pernambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Com o triunfo diante do Bahia pela Copa do Nordeste, o esporte encerrou uma sequência de 7 jogos sem saber o que era a vitória. Mas apesar da vitória na primeira partida após a saída do técnico Florentin, o esporte segue no mercado em busca de um novo treinador para a equipe. Porém apesar da alta expectativa, o torcedor rubro-negro ao que tudo indica terá que ter um pouco de paciência sobre a definição do novo comandante rubro-negro. Em entrevista ao Globo Esporte Pernambuco neste domingo 6, o presidente do clube, Yuri Romão, falou sobre o estágio das negociações em andamento para a contratação desse novo treinador. O presidente revelou que a diretoria de futebol do clube, vem conversando com três técnicos, sem revelar nomes, mas admitiu que em nenhum dos casos, as negociações avançaram para a questão salarial. Sendo assim, de acordo com o próprio mandatário do Leão, a expectativa inicial de ter um novo treinador confirmado já no início da dessa semana, deverá demorar mais alguns dias. A ideia, no entanto, é que o novo treinador já esteja no Recife para acompanhar o clássico contra o Náutico, nos Aflitos, no próximo sábado, em jogo atrasado da quinta rodada do campeonato pernambucano. Não existe um primeiro nome. Estamos conversando com três treinadores e todos eles têm as suas peculiaridades. Com nenhum dos três a gente entrou na questão financeira ainda. Os três estão no mesmo estágio. Negociar com o treinador é bem diferente do que contratar um atleta, explicou Yuri Romão. A minha esperança era ter uma definição até a terça-feira. Mas já perdi essa esperança. Mas gostaria muito de ter o treinador já aqui para assistir ao clássico contra o Náutico. Sendo bem objetivo, vai ser muito difícil que a gente feche com o técnico. Ele chegue e já coloque o time em campo no sábado, completou o mandatário Leonino. Quando questionado sobre os dois principais nomes que vêm sendo especulados pela imprensa, Lisca Doido e Enderson Moreira, o presidente se esquivou, mas deu a entender que os nomes foram sim procurados, ao falar que não tem muitas opções no mercado. Tido inicialmente como nome preferido da direção rubro-negra, o nome de Enderson Moreira teria perdido força pelo alto patamar salarial do treinador, além dele não acreditar que o elenco leonino tenha força para brigar por coisas grandes na temporada. Depois foi a vez do nome do técnico Lisca ganhar força. Informações de bastidores dão conta que o treinador esteve próximo de acertar com o leão na última sexta-feira, porém, após a queda do Internacional de Porto Alegre, também de forma precoce, na primeira fase da Copa do Brasil, o nome de Lisca teria ganho força para assumir o time gaúcho, em uma provável queda do técnico, Alexander Medina. Técnico do último acesso do esporte à Série A em 2019, e do último título do Pernambucano, também no mesmo ano, o nome de Guto Ferreira, atualmente no Bahia, também foi especulado na ilha. Porém, quando questionado sobre o interesse do leão, o técnico se esquivou e afirmou estar focado no trabalho na equipe baiana. Recentemente o técnico acionou o esporte na Justiça, cobrando em torno de um milhão de reais em dívidas do esporte, referente à sua passagem pelo leão, entre 2019 e 2020. E aí torcedor, quem você acha que é o nome ideal para assumir o nosso leão? Deixe o seu comentário. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o like, para fortalecer o canal e receber todos os nossos conteúdos com as principais notícias dos bastidores do rubro negro pernambucano. Pelo esporte tudo. Até a próxima.